Música Este fim de semana, voluntários do Banco Alimentar contra a Fome estiveram espalhados um pouco por todo o país para mais uma recolha de alimentos necessária. Uma das pessoas que se ofereceu para ajudar foi Lilica Nessas, conforme a própria fez questão de mostrar nas redes sociais. Por que as pessoas são muito generosas em 3 horas 00 conseguimos estes alimentos em nome do Banco Alimentar contra a Fome? Obrigado, escreveu na legenda da uma publicação na sua página de Instagram. Desde logo, Lili foi elogiada por alguns dos seus seguidores não só pelo gesto, mas também por dar o exemplo. Música